olá amiguinhos bem vindos ao zig zag super mega like subscreva ativa o sininho é mais um fantástico episódio de destroy estou viadíssimo no jogo encontramos aqui o nosso amiguinho B12 no último episódio temos tantas coisas fixas que já fizemos nos últimos episódios tu ainda não viste já sabes linkzinho na descrição vai ver todos os episódios anteriores esta chave estranca a porta lembro-me disso qual chave o robô foi buscar uma chave e eu nem vi deixa-me ajudar-te qual chave meu robô ok ok muito bem o robô foi lá buscar a chave a bateria já está fraca anda anda está aqui vai ter de levar isto aquilo é o que meu o gajo pôs-me um fato o gajo entrou dentro de mim meu eu nem consigo andar com tanto peso oh o B12 vai partir a coluna onde é que ele está ele está ali dentro meu ó o gato até cai oi 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 esta mochila foi desenhada para pequenos quadrúpedes como tu é desconfortável para ti não te preocupes vais habituar-te digitalizei a chave e guardei-a na mochila pressiona para cima para abrir o inventário ok memórias e chaves tem nenhuma chaves ok tem nenhuma chaves dá para examinar não sei para ver para ver a tipo para ver mais ao pormenor ok bora ok mas chaves que tem um porta chaves de um disco rígido bora vamos sair daqui fácil fácil para ti que não andas com o colete de forças às costas meu quando quiseres mais informações sobre um objeto podes mostrar ou para outras pessoas se encontrarmos alguém quer dizer que vai aparecer mais gente por aqui no jogo agora vamos sair deste apartamento ok e o que é que este robôzinho quer parece que é um que já não andam muitas pessoas há muitos anos por aí e eu encontrei um robôzinho que ficou por aqui perdido e consegui ressuscitá-lo ele tinha pouca bateria tenho lanterna como é que eu tenho lanterna é o robô é o robô tem lanterna aqui é preciso um código não sei o código manos bros deve estar aqui dentro deste quarto aqui está um código mas não pode ser aquilo tudo meu o código código está ali escrito está ali escrito vamos tirar isto daqui este daqui código é 3748 3748 só pode ser este código meu 3 7 então isto não está aí no x 3748 ok y Acredito! Apoio... Apoio... Espera... Eu lembro-me... O exterior... Tenho a sensação de já lá ter estado antes, foi de onde eu vim. Prometi a alguém que iria até lá, prometi a quem? Este postal, o mural foi pintado a partir dele, vamos levá-lo. Ok, temos de ligar aquele postal. Porquê que tenho estas memórias como chegaram aqui? Este robo é muito esquisito amiguinhos, vamos continuar. Vamos continuar, deixa só ver se o postal tem alguma coisa. Nova memória recuperada. Ok, recuperámos uma memória. Agora vamos aqui. E vamos examinar o postal. Ok, tem aqui qualquer coisa escrita. Rodar não dá mostrar ao B12. Mostrar o postal ao B12. Ok, veremos o céu novamente. Ok, parece que o robô sabe, não sabe, ele não se lembra, mas deve saber o caminho para sair daqui deste submundo. Ok, temos aqui mais um elevador. Bora, bora, bora. Fizeram elevadores para gatos. Ok, vamos! Oh que carazes! Oh, tenho de fugir, tenho de fugir! Como é que se corre aqui? Oh! Ok, eu nem os vi! Está ali uma pessoa! Finalmente meu! Favela É um robô Ligou o alarme o robô Porque não pode haver Seres dos seres vivos O robô está a fugir Estou com uma cena de Tipo Ficou a barra preta por cima e por baixo Não consigo correr Olha, olha, vai aqui É sempre o mesmo ou é o outro? Ainda não percebi São mais E usam roupas de humanos Os humanos robôs que usam roupas de humanos O que é dos humanos? O que é que aconteceu aos humanos? Caraca, só há robôs e gatos É que também não vi mais animal nenhum O que é que tu queres? Ok, não sei se é boa ideia Ok, esse robô não parece ter medo de nós Vamos falar com ele Pode ser que ele nos ajude Eu pensei que não era para ir falar Ele dava-me já com o pau Que língua é esta, meu? Parece que eles falam a sua própria língua Já vi Tu não és um zurque Não estamos familiarizados com a tua espécie Mas de repente ele comecei a perceber o que é que ele dizia Não sei És bem-vindo à nossa aldeia Desde que não comas ninguém Parece que vou entrar numa aldeia Numa favela Só de robôs Só de robôs Aquilo é uma aldeia, meu Dentro da garagem É só uma garagem Falar com o guardião Ele não fala nada, não é? Parece perdido Do que precisa Já tipo Entre robô e robô Se calhar Tipo Tipo Entendem-se Vou mostrar este item Não, robô Ah, uma foto do exterior Que ridículo Este elevador Está variado Todos sabem que é impossível Sair deste lugar Bem Exceto os externos Mas já se foram todos Exceto o Momo Podes tentar falar com ele se quiseres Mas ele desistiu de tentar sair É melhor assim Ele mora lá em cima Naquele prédio Com o letreiro Não é um laranja Ok Lá em cima Naquele prédio Mora Alguém Que sabe Sair aqui Deste submundo Ok Para cá Tínhamos que há um susto Pensávamos que eras um zúrk Um zúrk Eu vou aqui afiar as unhas Neste carpete Que é para vocês Depois teria alguma coisa Para fazer Para arranjar esta porcaria Ah Caralho Caralho Agora Quero saber É como é que vou lá em cima Olha o letreiro amarelo Ok Vamos pedir ajuda Não hesites em vir A qualquer hora Estou aqui para te ajudar O guardião disse-nos Para falar com o Momo No prédio grande Qual o treino é o laranja Ele é a única pista Que temos para sair daqui Era por aqui Tem de ser por aqui Tem de ser por aqui O resto é sempre a subir E parece que acertei no caminho É este não METO Não atrapalhes a Vapora Ela é muito atrapalhona Atrapalhona O que é que me interessa Se ela atrapalhou ou não Onde é que está O coisa cor laranja Ela está a receber Latas lá Daquele lado Onde é que está Ops Parece que aquela porta Lá embaixo Ficou aberta Não é Eu não sei por que é que ela Aquela porta Ah é para dormir uma cesta Ah Isto não é hora De dormir cesta Agora Meu Ok ok Chegamos cá em cima E agora E agora Vamos lá falar com ela Nunca vai funcionar Como é que deixei ir Agora estou completamente sozinho Como é que os dois Como é que os dois Como é que os deixei ir Ei tu O que queres Mostrar item Vou mostrar isto Isso é uma falta do exterior Querem lá ir Esquece É uma perda de tempo Só te vai trazer solidão E desespero Eu e os meus amigos Também tínhamos esse sonho Mas agora eles desapareceram E estou completamente sozinho Não sei onde é que eles foram parar Tentei encontrar Tentei entrar em contacto Mas aquele Transsetor Transsetor De mé Não funciona Deve ser isso que está ali escrito Eu e os meus amigos Anotamos a nossa pesquisa Sobre o exterior Pega Leva O que tenho O que quiseres Mesmo Ir lá para fora O que eu não percebi aqui Eu e os meus amigos Anotamos a nossa pesquisa Sobre o exterior Pega Leva o que tenho Ah Leva o que tenho Ah Levar o que tenho da pesquisa Ok Novo item ganho Bloco de notas do Momo Estás por tua conta Não quero mais saber do exterior E boa sorte O Momo parece estar muito triste Tem saudades dos amigos Deixa-me ver se o bloco de notas nos deu Ok O bloco de notas que ele nos deu Diz o que? O manifesto dos externos Temos de ir ao exterior Custo o que custar Temos de proteger os nossos irmãos e irmãs Temos de ficar longe dos urcos Está assinado por Clementine Zabaltar Doc E Momo Parece que o nome Momo foi incluído depois Acho que temos de encontrar os outros blocos de notas Está ali o resto do pessoal O que parece E pistas para saber onde eles estão Aqui é para arranhar a parede Meu Não quero arranhar a parede ao gajo Depois o gajo vai-me ralhar Apanhar partitura Apanhar partitura Partitura 1 de 8 Isto é música O regresso a casa parte 2 O regresso a casa parte 2 Lembra desse jogo de computador Foi feito logo depois de eu ser criado Acho eu Não me lembro muito bem O cientista e eu passámos muito tempo a jogar Era divertido Sinto a falta dele Como é que não consigo lembrar do nome dele? Ok Parece-nos para aqui uma nova memória Ou não sei Ok vamos lá ver Se o robôzinho dá-me ajuda O Momo deu-nos o bloco de notas dele Por isso vamos encontrar os outros 3 Eles vão ajudar-nos a encontrar informações sobre o exterior Temos de dar uma vista de olhos aos apartamentos abandonados da zona Deves conseguir vê-los todos Deves conseguir vê-los todos eles dos telhados Procura pelos logotipos dos externos Este símbolo na parede é igual àquele do bloco de notas Ok é mais um externo que está ali Acho que é uma pista Ok Nós temos de ir à procura dos outros amiguinhos Aqui deste amiguinho nosso Robô do Momo Para depois termos o resto do livro Todo completo Para conseguirmos sair e irmos ao exterior Eu acho que vai ser assim Mas este episódio fica por aqui Muito obrigado por estares aí Adeus E até à próxima Muito obrigada mesmo Porque sabes Sem estares aí Nada isto é possível Possível Engano-me às vezes aqui Troco aqui as letras Muito obrigado amiguinho Link na descrição Para tudo o que ainda não viste Fui